Oi gente, sejam todos muito, muito bem-vindos ao canal e à noite de Natal. Provavelmente nesse momento você deve estar com a sua família ou com as pessoas que você ama, não é mesmo? Como eu também estou. E é por isso que eu gravei esse vídeo, para dizer para vocês o quanto vocês são especiais, tanto para mim, como para toda a família do canal SS por Gaia, para os criadores de mudanças, para o Sintonizando com Fluxo, enfim. Chegamos ao final de mais um ano. E 2020 foi um ano completamente diferente de qualquer outro, não é mesmo? E nunca na história das nossas vidas, nós imaginávamos que iria ser assim. Todo esse movimento a nível mundial, nós sabemos que nada será igual como antes. A exclusão social física nos trouxe a bênção de nos tornarmos mais conectados com a gente mesmo, conectados com as nossas almas e almas afins. Almas que se conectam através do chamado do coração. Por quê? Nós sentimos uma imensa e forte vontade de mudar. E essa mudança, ela já começou. Ela já começou a acontecer primeiro nas nossas vidas e hoje nós vemos acontecer na vida de outras pessoas também. E pessoas muito queridas e amadas. E isso também se dá a nível coletivo, a nível mundial. E nós sabemos que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, uma missão linda para fazermos juntos. Ajudando mais e mais pessoas a despertar os seus dons, as suas capacidades inatas e principalmente despertar o seu ser de sabedoria. A sua conexão mais profunda com o seu espírito, com o seu zeus superior, interior, enfim. Conectados ao coração sagrado. Tudo isso é possível para aqueles que despertam. E é por isso que eu venho aqui hoje a agradecer imensamente cada segundo e cada momento que nós estivemos juntos esse ano. Nós vivemos integralmente as superações, nos fortalecemos juntos, nós nos ajudamos, ajudando-nos aos nossos irmãos com maior dificuldade. Nos encontramos em conexão, em oração aos que estavam em situações mais delicadas e sensíveis. Nós sorrimos muito juntos, nós nos emocionamos inúmeras vezes e principalmente vivemos em gratidão, em estado de graça em 2020. E para algumas pessoas foi um ano de desconstrução e para algumas pessoas também foi um ano de construção. Tinha muito estudo, autoconhecimento profundo em busca de nossas respostas. Nós somos seres humanos passíveis de erros, sim, nós somos. E nós não nascemos sabendo de tudo. E ninguém possui uma verdade absoluta. E parece que quanto mais a gente adquire conhecimento, menos a gente sabe. Em infinitos mundos, em infinitos universos, nós seguimos caminhando e cantando. Seguindo em frente, sentindo as batidas do nosso coração. E guiados pela luz, com amor, nós sentimos a plenitude da nossa alma. Rumo à nossa nova construção. E por isso eu convido você para continuarmos juntos em 2021 e nos anos que se seguem. Com a intenção de ajudar a construir uma nova consciência. A nossa evolução espiritual, ela se dá através da consciência humana. E é o que traz a evolução mental, a evolução física na sua vida. E isso nos aproxima da humanidade em estados cada vez mais harmoniosos de bem-estar. Somos sim buscadores de autoconhecimento e juntos, ajudando no despertar, fazendo a nossa parte no mundo. Que trabalha de forma silenciosa, mas muito eficaz, para a paz do mundo. Gratidão a Deus, Pai e Mãe, a todos os seres benevolentes, aos anjos da guarda, aos nossos amados mestres Jesus, Mãe Maria, Conin, Chivas, Arcanjo Miguel, às civilizações galácticas, ao meu mentor arquitoriano, aos pleiadianos, os sirianos, enfim. A nossa egrégora espiritual de luz, que nos apoia e nos acompanha. E suporta toda essa energia. Aos meus amados seguidores, a minha família amada, aos meus filhos, aos meus tios, aos meus primos, aos meus amigos e irmãos cósmicos. Aos criadores de mudanças e aos navegantes do Sintonizando com o Fluxo. Recebam o meu abraço apertado nesse momento. E eu compartilho com vocês o carinho de quem está aqui comigo. Tradicional é pizza marguerita, tradicional é rabanada no Natal, tradicional é praia no verão, tradicional é cadeira de praia no portão suburbano, a pipa sempre no céu, mesmo em dia de semana, e o botequim de azulejos azuis com aquela cachaça enrolada na palha. Tradicional é forró, rapadura e renda. Tradicional é cestaria e cerâmica indígena. Tradicional é abraço entre amores, saudade dos que foram e ri das velhas fotografias. Tradicional é a mata, as flores e os bichos, a água de mina, a vista da trilha lá de cima, transformando a cidade em luzinhas brilhantes. Tradicional é um amigo, um ente querido, um filho e um bichinho, pra chamar de seu. Tradicional é a base, é a história e a memória. É a lembrança dos erros pra honrar no acerto o que o passado marcou. Tradicional é bom, como tudo na vida, na dose e na medida, pro novo caber. Um Natal lindo e tradicional a todos vocês. Que este Natal seja uma porta aberta para muitas bênçãos. Que o amor de Cristo se faça presente hoje e sempre em nossos corações e ações. Que a nossa vida seja repleta de amor, paz, alegria e tudo de bom. Um beijo, gratidão, paz e bem. Namastê. Olá, eu sou a Lília. E nós, os criadores de mudanças, estamos aqui para desejar a todos os corações um Natal finalmente com verdadeiro significado, que é o renascimento. Desejamos que as consciências despertem para a verdade de que todos somos um. Que o amor e a alegria estejam vivos no novo ano. Namastê. Olá, eu sou a Cheira, eu faço parte dos criadores de mudanças. Esse ano foi um ano de transformação não só para mim, como para todos e para o planeta Gaia. Eu resolvi olhar para dentro de mim e fazer a cura do meu ser. O universo com suas infinitas possibilidades me apresentou o canal SOS por Gaia. A Michelle com seu amor incondicional e eu entrei para os criadores de mudanças. Que está me ajudando no meu processo e me mostrando que tudo é possível. Eu, como uma criadora de mudanças, desejo que toda a humanidade cuide mais do nosso planeta, dos animais, da natureza e se abra para o amor incondicional. Gratidão a todos. Chegamos ao fim de mais um ano. Época que a gente tira para refletir sobre as coisas que nós fizemos. Época que a gente tem para ficar com os nossos familiares. Época de emanar boas vibrações para o próximo ano. Então eu estou aqui hoje para desejar a todos um ano de 2021 incrível. De muitas bênçãos, de muitas realizações e de muito amor. Só o amor vai nos levar para o próximo nível. Só o amor vai nos conectar com todos os seres do planeta. Só o amor vai transformar nossos corações. Eu desejo a todos um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Um beijo. Olá, criadores de mudanças. Eu estou aqui para agradecer neste final de ano por esse momento maravilhoso que foi ter encontrado vocês. Esse ano de 2020, para mim, foi um divisor de águas. Eu realmente encontrei pessoas com quem eu posso partilhar. Que tem o dia mais sagrado, que é a minha alma. Então eu agradeço infinitamente. Sempre, sempre, para sempre. Será luz infinita para todo mundo. E principalmente para a Michele, que está no comando desde o início. Que nos conforta, nos orienta, nos acolhe também. Eu agradeço demais fazer parte desse grupo. E digo que todos que se sentirem chamados, que se deem essa oportunidade. Um beijo no coração. Um final de ano muito feliz para todos. E vamos continuar cada vez mais juntos. Na luz somos todos um. Olá, boa tarde, transformadores de mudança. Eu sou o Ayrton Wolff. E, primeiramente, a transformação vem da gente mesmo. De se transformar, de melhorar a cada dia. De aprender novas coisas, estar abertos para novas ideias. E, com isso, a gente vai servir de exemplo. E poder contribuir com os que estão próximos da gente. De se sentir bem, próximo da gente. De ver como a gente está mudando. As coisas que a gente está melhorando. Enfim, é todo um aprendizado. Toda uma troca de conhecimentos. E poder estar junto cada vez mais com as pessoas que a gente gosta. Fazendo o que a gente gosta. Então, para mim, isso é a melhor transformação de todas. Oi, um Feliz Natal a todos. Com muita benção, muito amor, muita paz. Um ano novo cheio de conquistas. 2021 com muito amor, muita paz. Muitos sonhos, muitas realizações. Um beijo no coração de todos. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Este Natal será diferente de tantos outros que já vivenciamos em nossas vidas. Porque o verdadeiro presente será a presença de Jesus em nossos corações. E o nosso presente para Ele, o que Ele espera de nós, é que coloquemos em prática aquilo que Ele veio nos ensinar. Amar o próximo como a nós mesmos. E o amor é a única coisa que quanto mais se divide, mais se multiplica. E isso será o grande diferencial na nova Terra. Feliz Natal, Paz e Luz. Passando aqui para desejar para vocês um Feliz Natal e um grande ano novo. Repleto de amor, de harmonia, de paz, de autoconhecimento, de entendimento dessa caminhada. Que com certeza vai trazer para todo mundo felicidade. Um beijo bem grande, bem grande no coração de cada um. Fala criadores de mudança, fala galera aqui do canal SOS por Gaia. Aqui é Juarez Alexandre, passando aqui para simplesmente desejar para cada um de vocês um Feliz 2021. É gente, que nesta virada de ano, eu Juarez Alexandre simplesmente tenho a agradecer tudo. Tudo que vivi e tudo que eu recebo com muita alegria. Tudo que está para chegar ainda neste ano que nós vamos encontrar. É mais 365 dias de muita aventura da nova vida que vai se renovar. Essa vida que renova todos os anos. Todos os anos nós temos 365 oportunidades. Oportunidades que eu desejo para vocês, que sejam oportunidades de muita sorte, de muitas aventuras. E que vocês possam colher o melhor, o melhor dessa vida. É isso que eu desejo para vocês, gente. Eu quero também dizer que é tempo. É tempo de esquecer. É tempo de esquecer tudo que nós vivemos neste 2020, tudo que nós estamos passando, tudo que nós passamos. E vem, vem, vem aproveitar esse novo ano que está se iniciando. Aproveita com todas as suas chances, com todas as oportunidades, porque vão ser com certeza 365 dias de várias oportunidades. De novas oportunidades. Esse é o meu desejo para vocês. Que chova, mas que chova muita alegria em suas vidas. Que venha uma tempestade de felicidade. Ou que seja um meteorito de harmonia. Porque o momento está chegando, é o momento de felicidade. Eu desejo muita luz no seu coração. Desejo muita paz. Que você tenha um 2021 repleto, mas repleto de muita alegria. Um beijo no seu coração. E seja muito feliz. É o nosso desejo da família SOS Purgaya e da família Criadores de Mudanças. E aqui vai minha homenagem para os Criadores de Mudanças. Para cada pessoa que encontra essa alma linda que é a Michelle. É uma frase do Paulo Coelho que diz assim. Sempre existe no mundo uma pessoa que espera a outra. E quando essas pessoas se cruzam e os seus olhos se encontram. Todo o passado e todo o futuro perdem a sua importância por completo. E só existe aquele momento, aquela certeza incrível. De que todas as coisas abaixo do sol foram escritas pela mesma mão. Paulo Coelho O tempo Se é realmente verdade que o universo une as almas semelhantes, perdidas umas das outras pelos caminhos da vida, certamente haverás de me encontrar num destes caminhos. E então, saberei que o êxtase do reencontro não é para todos, mas é para aqueles que pulsam e respiram juntos o mesmo ar. Sob o sol, sob a lua, e respiram o tempo. Tempo este que não existe, que não afasta, que não sacrifica almas, apenas as une. E é com muito amor no coração, com imensa gratidão, que nós desejamos a você um feliz Natal e um ano novo repleto de paz. Paz entre as nações. Desejamos bênçãos para todos vocês, para os seus amados e para a nossa amada Gaia. Um beijo no seu coração. Namastê. Música Música Música